Fala, galera! Esse é o Matemática na Área. Eu sou a professora Cris. E na aula de hoje, nós vamos estudar os determinantes. Vamos ver, então, a definição dos determinantes. Bom, é uma função matricial que relaciona uma matriz quadrada de ordem N ao número real. Isso mesmo, é uma função que leva uma matriz em um número real. Nós indicamos essa função, então, por determinante de M, que, na verdade, é essa abreviação utilizada, det M, de determinante. E nós representamos pela matriz M entre essas duas barras. Vamos, então, para o cálculo do determinante das matrizes. Começando com a matriz de ordem 1. Quando a matriz for unitária, o determinante será o próprio valor. Isso mesmo, o determinante de uma matriz unitária é o próprio valor do elemento dessa matriz. Já para a matriz de ordem 2, nós temos uma regrinha, que é a seguinte. A diferença entre o produto da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, basta nós fazermos o produto de A11 por A22 e subtrair do produto A12 por A21. E agora nós vamos para uma matriz de ordem 3. Para isso, nós vamos utilizar a regra de Sarros, que consiste no seguinte. Nós vamos repetir as duas primeiras colunas à direita do determinante. Desta forma aqui. Eu repito essas duas colunas à direita. E, então, nós vamos somar os produtos dos elementos das diagonais que estão em azul, que são essas daqui. Nós vamos, também, somar os produtos dos elementos das diagonais em laranja, que são essas daqui. Portanto, eu faço o produto dos três elementos e, depois, eu somo esses produtos. A mesma coisa para as diagonais azuis, ok? Feito isso, o determinante será a diferença entre essa soma aqui desses produtos e essa segunda soma desses produtos aqui que nós fizemos posteriormente. Então, o determinante é a diferença entre essas duas etapas. Mas existe um outro jeitinho de calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, que é a chamada regra da borboleta. Na verdade, é a regra de Sarros, só que de um jeito simplificado, sem ter que repetir as duas colunas. Portanto, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 pela regra da borboleta... Mas, Cris, por que regra da borboleta? O que tem a ver a borboleta? Eu vou tentar explicar para vocês de onde vem essa palavra regra da borboleta. Vou tentar desenhar aqui, tá ok? Essa regra consiste no seguinte, nós vamos fazer o produto da diagonal principal. Pegando essa reta da diagonal principal, eu vou fazer o produto dos dois números aqui em cima, pelo número aqui embaixo. Depois, eu vou fazer os dois números de baixo, pelo número aqui em cima. Agora, eu vou tomar a diagonal secundária. Então, eu vou pegar aqui o produto da diagonal secundária, só que a partir desse momento, sempre com o sinal trocado. Vocês têm que tomar cuidado, que a partir do momento que eu pego a diagonal secundária, eu troco o sinal. Tomando agora essa reta secundária, então, eu fiz o produto da diagonal secundária, eu vou fazer o produto dos dois de cima, pelo número de baixo. E também os dois números de baixo, pelo número de cima. E aqui ficou uma borboleta. Vocês conseguem ver isso? Ah, gente, finge que é uma borboleta aí, ó. As asinhas, olha que bonitinho. Eu me esforcei, né? Mas beleza, olha só. Então, o que nós fizemos aqui? Cinco vezes três vezes três, que é esse produto aqui, mais os dois de cima pelo de baixo. Então, um vezes zero, vezes menos um, mais os dois de baixo pelo de cima. Então, duas vezes oito, vezes dois. Depois, eu tomo a diagonal secundária, só que daí com o sinal trocado. Então, por isso, esse sinalzinho aqui na frente. Duas vezes três, vezes menos um. Aí também, ó, sinal de menos. Aí os dois de cima pelo de baixo. Um vezes dois, vezes três, que tá aqui. Trocou o sinal. Aí os dois de baixo pelo de cima. Então, zero vezes oito, vezes cinco. Primeiramente, nós vamos fazer os produtos. Então, façam todos os produtos, todas as multiplicações. Depois, somem esses produtos. E aqui é um exemplo de um determinante de uma matriz 3x3, que dá um valor real aí, 77. Ah, Cris, legal aprender matriz, determinante. Mas aí vem a famosa pergunta. Aonde eu vou usar isso? Então, agora eu vou dar uma aplicação de determinante para que vocês possam utilizar aí. Olha que legal, o cálculo da área de triângulos pode ser realizado com o auxílio de determinantes. É, pois é. Se você tiver as coordenadas dos vértices, você pode sim achar a área do triângulo. Basta você fazer metade do determinante. Que determinante, Cris! Então, prestem bastante atenção agora nesse triângulo que eu coloquei aí para vocês. Percebam que aqui, o ponto A, ele tem coordenadas x1, y1. O ponto B, x2, y2. E o ponto C, x3, y3. O determinante será o seguinte. Na primeira coluna, eu coloco as coordenadas do ponto A. Embaixo, eu acrescento o número 1. Mesma coisa para a coluna 2. Eu coloco as coordenadas do ponto B. E na coluna 3, as coordenadas do ponto C. Essa linha aqui embaixo, que eu completei com 1, é, na verdade, para a minha matriz ficar quadrada. Porque só faz sentido falar em determinante de matriz quadrada, ok? Ah, Cris, legal, mas só de triângulo que dá para fazer? Não! Dá para você fazer em qualquer polígono! Olha que interessante! Mas aí tem uma regrinha a mais, e eu quero que você preste atenção nisso agora. Tome um vértice qualquer do seu polígono. Você vai partir desse vértice. Então, eu escolhi este daqui, que tem coordenadas x1, y1. A partir dele, nós vamos caminhar aqui no sentido anti-horário, até voltar nesse mesmo vértice. Como que fica, então? A fórmula será meio. Na primeira coluna, eu coloco todas as abcissas dos vértices. E na segunda coluna, eu coloco todas as ordenadas do vértice. Aqui, gente, não faz muito sentido falar em determinante, porque não é quadrado. Isso aqui é uma matriz retangular. Eu não posso falar que isso aqui é um determinante. Mas nós vamos usar a ideia de determinante para solucionar esse problema. Então, basta você fazer os produtos aqui, ó. Como se fosse a diagonal principal, certo? Eu faço todos esses produtos aqui. E depois, as diagonais secundárias. Então, eu faço todos esses produtos aqui. Lembrando que na diagonal principal, os produtos mantêm o sinal. E na secundária, os produtos trocam de sinal. Feito isso, basta juntar tudo e dividir por dois, que na verdade é esse um meio que está aqui do lado. Legal a aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Matemática na Área. E a aula de hoje foi sobre determinantes. Um beijão da Cris e até a próxima aula.